O secretário-geral da ONU, António Guterres, enfatizou que é absolutamente essencial implementar o Acordo de Paris sobre o Clima. A declaração foi feita no momento em que os Estados Unidos avaliam se abandonam o Pacto de Redução de Emissões Poluentes. Guterres pediu à comunidade internacional que cumpra os compromissos do Acordo de 2015 com maior ambição. Os efeitos das mudanças climáticas já estão sendo sentidos em todo o mundo, são perigosos e estão se acelerando. E, portanto, meu argumento hoje é que é absolutamente essencial que o mundo implemente o Acordo de Paris e que possamos cumprir esse dever com ambição ainda maior. Os Estados Unidos estão entre os 147 países que ratificaram o compromisso em Paris, mas o presidente Donald Trump expressou preocupação de que o acordo assinado pela administração anterior possa afetar negativamente a economia do país. Legenda Adriana Zanotto